Um monte de monstros e personagens aleatórios lutando todos juntos um contra o outro Vocês amam que eu reajo a esse tipo de coisa, então eu tô aqui pra cumprir ordem Eu tô aqui porque fui mandado, aí você fala, ah, mas mandado por quem? Quem mandou? Vocês! Muita gente me mandou esse vídeo aqui e pediu pra eu reagir porque vocês amam quando eu reajo a esse vídeo de um monte de monstros lutando junto Então bora lá, vamos ver esse negócio e é tudo isso mesmo Bora lá, lembrando que o nome do canal que eu tô reagindo é DVAnimations, obrigado o canal DVAnimations pelo seu vídeo Bora lá, vamos começar a reagir O nome é Thanos vs. Lenderman vs. Jason vs. Fred, Michael, Pennywise, Chuck, Nemesis, Piranha de Red, Jeff e Tirante É muito monstro no mesmo lugar, gente Vamos ver, esses vídeos são muito doidos, parça Aí, dois, três e play! Ó o Thanos aí, ó o bichão Ó o bichão da manu... Que isso, hein? Quem é esse maluco aí, hein? Cheio de artefatos de ferro Vixe, veio trazendo o Chuck igual um boneco O Chuck é um boneco, eu sempre esqueci por que eu falo isso, veio igual um boneco, mas é um boneco, né? Não tá certo, é um boneco mesmo, Chuck Vixe, pera aí, ah tá, é todo mundo... Agora que eu reparei no título, é Thanos vs. todo mundo, irmão O Thanos vai ter que aguentar a barra, tio, é muita gente contra o Thanos Vixe, ó o palhação da testa gigante aí Ai, chamou pro fight? Ai, ai, não deixa, ó, meu irmão Ai, tem todo mundo pra te ajudar, se quer ir sozinho, ô bichão da roupa preta Vai sem cosquinha, irmão Ai, pronto, um já foi Um já foi, toma-lhe socada Só socão mesmo no bagulho Que isso, que sincronia? Vocês ensaiaram uma dança pra fazer essa luta? Ai, sanduíche de monstrinhos Aí Ah, agora vai Que isso, mas ninguém consegue fazer umas co... Aí Aí machucou o próprio parceiro Ninguém consegue fazer uma cópia das não, Thanos, mano Quebrou Quebrou a munheca aqui, ó, tá vendo a munheca aqui, ó Desmunhecou a mão do cara, parceiro Vai, vai Vai Ah, mano, mas também é o Thanos Você quer machucar ele com uma faquinha de, de... Passar manteiga no pão, mano? Ah, ô, eixe, é o Thanos, irmão Você tá achando que é o quê? Vai, vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai, boneco, vai, boneco Vai, boneco, vai Não, irmão Larga essa faca Pega, sei lá, irmão Uma bazuca Essa facinha, ô Tá achando que ele tá passando manteiga no pão Tá achando Uai, pera, o Thanos que fez ele aumentar? Parece que o Thanos fez o negócio em brilhar Ah, agora fez sentido O Thanos fez ele aumentar E depois fez um poder, a magia Pra colocar ele contra os amiguinhos Aiê Nossa, essa facinha antes era de passar manteiga no pão Agora virou uma baita de um machado gigante Vai, vai, vai Alguma coisa, alguma coisa Gente, alguém pelo menos faz o Thanos falar Ai, pelo menos Não precisa nem ganhar Eu quero ver o Thanos falar Ai, ai Ai Na boca do estômago, parceiro Epa, epa, epa Ai, ajuda o Fred Ajudou o Fred Ajudou o Fredinho Uou Que isso, irmão Ah, mano O Thanos não sabe brincar, parça Parece um adulto jogando bola com um monte de criança Sabe Tipo quando o adulto dribla todas as crianças no futebol Não sabe nem brincar o Thanos Vai, Thanos Vamos, vamos Vamos entrar na brincadeira da rapaziada Deixa eles Espindem um pouco, pelo menos Pra alegrar os meninos A noite dos meninos Ai Esse efeito sonoro Deixa nojento Parece um inseto sendo esmagado Uai Calar, mano Por que eles estão tentando ainda, né Eles não desistem Eles acham que do nada De uma hora pra outra Vai ficar bom Ih, agora já era Aí você ficará, irmão Vai, bonequinho Vai, bonequinho Que isso Ah, mano Levantou o polegar Ele levantou o polegar A cabeça do Chuck saiu, mano Ah Feitiço voltou pro feiticeiro, mano Esse cara vomitou mãos O cara vomitou braços Segura Ah, mano O Thanos tá fazendo Os próprios parceiros Se ferirem Os próprios parceiros Está um machucando o outro Ferindo Assim Assim você não machuca Só eles fisicamente Machuca a dignidade O cara tá falando Mano, eu tô tentando Tô tentando feri-los E mesmo assim Eu estou ferindo Meus parceiros Ai 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 Ah, o Thanos não falou Ai, mano O Thanos não Ei Cat chupe, hein, crianças Isso aí é cat chupe Ah, mano Que muita agressividade Vai pra igreja, irmão Sai daí Você tá preso por plantinhas Plantinhas O que é esse negócio, mano? O que é esse? O que é esse bicho feio mesmo? Esqueci Vai Faz alguma coisa Faz alguma coisa diferente, irmão Mostre seu valor Mostre seu valor Se consagra É seu momento Brilhe Brilhe Ah, mano Não dá com arminha, gente Arminha Sabe arminha? Essas armas Não é só arminha É a baita de uma armona Só que o problema É que arma é coisa pra Pra lutar contra ser vivo Contra ser humano Meros mortais Agora lutar com armas humanas Contra o Thanos Essa baita berinjela Ele parece uma berinjela, né? Roxa, assim Nossa, bem que agora Eu me incriminei Eu e meu amigo Vantia A gente sempre briga Falando se berinjela É preta ou roxa Coloca a foto de uma berinjela Aqui, editor Eu sempre falo que é preto E ele fala que é roxa Eu agora acabei de falar Que a berinjela é roxa Se ele vê esse vídeo Ele fala Toma Não sei porque a gente Sempre discutiu com isso É porque eu acho Que a berinjela é preta E ele acha que a berinjela é roxa Enfim Inclusive nos meus primeiros vídeos De sete anos atrás No meu canal Vê isso pau Vai berinjela Vai berinjela Que isso Transformou as balas Da arma em bolinha Tá chegando a gente Pra ajudar Ai Toma ali Toma ali Ah Agora deu uma machucadinha No Thanos Só Thanos Você ia falar que não doeu Você tá mentindo Agora você tá fingindo Que não doeu Deu uma machucadinha agora Ah lá De novo Amigo machucando Amigo O mundo tá perdido Que moço Tá ligado Que No espigo Churrasquinho Churrasquinho Ah foi só aquilo Também que fez Com o teu Ó Errando com o braço Irmão Que coisa mais Vai pra igreja Vai pra igreja O que é essa caixinha Aí hein Quer brindar Com o macho Uma hora dessa Ai Correntinha Machuca ele Vai machuca o Thanos No momento Mais é o Thanos Machuca Uai Uai Pera Que Por que Acho que fez aquilo Pra fazer o amigo Virar com o teu amigo Também Cadê o Thanos Mano Ele não tá mais O Thanos O Thanos Entendeu O Thanos E agora Ah era o Thanos Ele tinha vir A bicho Tá bugando minha mente Ô Thanos Calma irmão Tô tentando Tô tentando acompanhar Aqui a ideia Ah O cara virou um monte de quadradinho Mano Transformou o cara Em um monte de quadradinho Dá pra fazer a sopinha Desse cara agora Ai credo Vai tá viva ainda Nossa Esse é Apelão Yeah Vocês entenderam O que aconteceu agora Não Você entendeu A dimensão Do que aconteceu agora O cara foi Colocar a espadona lá Aí ele colocou O Thanos criou um portal Que fez o portal Colocar a espada Entrar e ele se Autoapunhalar Ele próprio Se golpeou Se um feitiço Virou contra o feiticeiro Novamente Isso que é engraçado O Thanos não tá Batendo neles Tá fazendo eles Se baterem Mano Coisa mais maluca Muito bizarro Quando o It A coisa vira Essa aranhona gigante Uai É a mão do Thanos Que isso mano Minha mente Não tá entendendo O meu cérebro Não tá configurado Pra tal informação Tão Esse é o Thanos De verdade ou não Agora eu tô confuso O Thanos tá apanhando Agora o Thanos Tá apanhando Uai mano Por que eles tão Se batendo mano Que Mas Quem é o Thanos Alô Ô Ei Ei Me ajuda Me ajuda a te ajudar Também Thanos Eu não tô entendendo Quem é quem Ele fica se transformando E se virando E teleportando Minha cabeça Não tá entendendo Tem que estudar Esse vídeo Ai Deixou Olha lá Essas baratinhas Aí Essas baratinhas Não tá com nada Irmão Baratinhas Se você quiser Assustar alguém Baratinha Você joga baratinha Em mim Eu tenho medo De baratinha Agora Thanos Mano Thanos Thanos É o Thanos Olha lá O que aconteceu Aí Pera Eu não vi Ele colocou Ah tá Ah O Thanos Falou Ai O Thanos Fez som de dor É uma vitória Irmões É uma vitória Pra nós Essa noite Vai lá É uma vitória Pra mim é vitória Ouve a dor Ouve a dor O Thanos Ouve Vou parar de falar Desculpa Tô falando muito Tô empolgado Ó Isso é dor Isso é Eu não sou especialista Mas com os conhecimentos Que eu já acumulei Em todos os anos de vida Que eu já tive Pra mim isso é dor Isso é dor Não precisa ser Nenhum metaforando Isso é dor Isso é dor Ai Virou um chiclete Mano Ah não vou nem comemorar Que o Thanos tá apanhando Nunca sei quem Esse é o Thanos De verdade Ah mas era Vixe mas se era Era hein Ou se era Ai 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 Toma ali 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 Ah Thanos Ó os O cara tá sem braço ainda Mano Ai Vai faz alguma coisa No Thanos Mano Olha o cubinho mágico Ai Mata leão Hum não matou leão não Ai o crânio O crânio mano O crânio mano Mano O crânio mano Olha lá Olha o bagulho Que isso Ai Ai levou na cabeça Toma ali na cabeça Na belga Ai 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 Deu uma estraladinha do filme A estraladinha Como eu dei essa estraladinha A estraladinha De dedo mano No A estraladinha Acabou-se 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 Acabou mesmo Todo mundo virou poeira Caramba O Thanos é muito apelão Tudo isso pra isso O Thanos Teve que lutar Tudo isso Era só fazer isso Desde o início O Thanos Por que você fez eu assistir Esse vídeo inteiro O Thanos Era só O vídeo Deveria ter 3 segundos Era começar Todo mundo na frente Assim Todo mundo na frente Do Thanos O Thanos Pronto Acabou o vídeo Mas enfim Se vocês querem que eu assista Outro vídeo desse canal aqui Ou de algum outro canal Comenta Porque eu prometo pra você Que eu tô lendo todos os comentários Vocês que mandam em mim E eu juro pra você Pode não ser hoje E pode não ser amanhã Um dia Eu vou ser o seu canal favorito Acredita em mim Pode não ser hoje e amanhã Eu vou ser seu youtuber favorito Eu espero muito que você Tenha gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Hoje e sempre E Falou Tchau É tos Mano Na moral O Thanos é apelão A estraladinha dele Acaba com tudo Irmão O Thanos é apelão